E aí o botão 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 amigos galera tudo bom com vocês manda bala agora Gilberto vai começar a mandar bala tá galera fechou aí vem eu não sabia que o 3 vem também podia levar também os tratorzinho mas geralmente eles aqui tá carregando os drive-vens os também lá nesse drive aí e o Gilberto vai carregar também o mesmo trator tá galera o Gilberto também vai carregar os mesmos tratores hahaha isso é que vocês queriam ver isso é que vocês queriam ver isso que vocês queriam ver né galera uma carga zangueira uma carga zangueira mas eles disseram que para não colocar muita corrente nessa carga porque eu costumo ver muitos vídeos na internet de aí vez eu próprio também galera eu às vezes também dou uma pessoa zoada também ficou a dar risada no pessoal coloca strap nesses tratores mas afinal de contas é recomendação daqui é recomendação daqui porque porque se nós colocarmos corrente de uma forma de outra forma corrente ela arranca com a pintura da máquina porque mesmo que você colocar no mínimo você tem que colocar aqueles protetores mas se a corrente tocar um pouquinho na pintura que se você não dê conta ela for balançando e riscar a máquina eles cobram nosso seguro e cobram nosso seguro tá galera então por esse motivo é que eles disseram que só tem colocar uma eles vão me explicar onde que eu tenho que colocar corrente bobo não sou essa aqui é a minha carga tá hahaha uma autêntica confusão olha aí três tratores e dois bobo cat um pequenininho que esse aqui que a pessoa trabalha de pé e outro grandinho ou médio que esse aqui tá galera agora estamos com um pequeno problema um pequeno outro problema questões de corrente tá questões de corrente porque tem um montão de restrições que eu não posso passar corrente em muitos sítios essa máquina que eu posso passar corrente aqui eu posso passar corrente aqui mas agora a outra máquina no caso essa aqui é que o maior problema porque essa aqui também tem lugar para colocar corrente que aí nesse canto aqui nesse aqui aqui e do outro lado também tem agora essa aqui ele está aqui para manter só uma corrente lá tá pedindo para manter corrente só lá também tem que tá me complicar um pouco então fica muito complicado colocar corrente neste lado daqui porque nenhum desse tipo se colocar corrente ele dizendo que isso aqui é tudo sensível se colocar corrente aí então nosso negócio então vou ver o que dá para fazer tá galera acompanha aí fechou ainda nem comecei a colocar as correntes tá só tirar as correntes tá organizar as correntes ainda nem comecei a colocar as correntes e eles vão ter essa nota o recibo já chegou tá galera o restante agora você que se vira problema é teu tá aí senhorinha e eles vêm ter contigo até no teu caminhão para pegar o recibo galera eu gostei da empresa é muito rápida é muito rápida eu até pensei que devia dar um enrolozinho mas não é muito rápido mesmo tá depois eu vou mostrar quanto tempo levou aqui mas vai levar muito tempo por causa das correntes eles me falaram é para colocar corrente aí no meio e colocar corrente aqui mas ele disse aqui a corrente não pode tocar se colocar nessa coisa aqui e ele falou se eu quiser eu posso mover movimentar máquina sozinho me vira sozinho movimentar máquina se eu quiser movimentar desde que já não esteja na responsabilidade deles porque se vocês verificarem todas as chaves estão na ignição tá galera tudo quanto é chave tá na ignição e as chaves estão na minha responsabilidade se perder alguma chave eu é quem pago deixa eu mostrar para vocês verem peraí estão a ver? estão a ver aí toda a chave tá na ignição então o que que eu vou fazer depois de eu acabar de organizar tudo eu vou tirar todas as chaves vou guardar lá dentro porque eu não sei talvez pode cair perder alguma chave ou às vezes eu vou parar para dormir alguma pessoa do mal vai chegar vai tirar uma chave então para evitar isso aí vou tirar todas as chaves vou guardar tá galera agora tá na hora do esberto manda bala manda ripa galera vocês acham que eles são fracos ou não ah esse aí é o trator vem assim desmontado não sei aonde que esse trator é fabricado essa marca aqui não sei tá galera se vocês souberem deixem aí no comentário de onde que isso aqui vem porque eu acho também que é fabricado aqui nos Estados Unidos acho que é importado ele vem assim e depois depois eles montam aqui fica assim ele cresce galera acho que isso aqui são triciclos sim são diferentes meus amigos bem grande ele é bem grande essa companhia companhia gigante galera bem gigante não é olha aí só tem máquinas em movimento tudo aquilo também máquina para ser carregado essa aqui eu coloquei dois aqui ó porque eu vi que ela ficou firme porque estavam com montão de truque que não podia arriscar isso aqui olha já tinha começado a colocar as correntes aqui só quiseram que vai ficar isso aqui tudo mais é para é complicado galera nossa gostar ver ela é muito frouxe ele pode cair facilmente e se cair eu posso ter um problema então não quer ter problema a galera vou tirar mesmo todas as chaves e podem ver aí que ela fica muito bamba olha aí tá ver tem muita atropriação nas estradas então a chave cai problema é meu chego lá não tem chave para meter a trabalhar máquina homem mandar uma fatura olha aí todas elas são muito frouxe olha aí viram é muito frouxe manda uma fatura de quatro mil dólares aqui nos Estados Unidos eles gostam muito de cobrar do seguro eles amam cobrar do seguro podem ver tudo zero bala galera tudo zero bala eu quero que eu chego lá eles me falam eu não tenho operador tem que descarregar aí eu apertar a broker aí eu aperto a broker para quem não sabe se operar todas as máquinas estão aqui tá não como operador profissional mas o nosso básico eu sei tá galera eu estou em vantagem agora vou começar minha viagem tá galera acompanha minha viagem destino Massachusetts em seguida mãe tá galera olhem quantas horas eu fiquei parado três horas e 38 minutos tá desde a hora que eu parei o caminhão aquela hora que eu e dobrei a lona você isso já foi no vídeo passado até agora três horas e 38 minutos tá galera contando com correntes e tudo eu prefiro gastar tempo e amarrar a carga deixar tudo bem certinho de gastar tempo na estrada para galera agora manda bala e e aí e aí e aí Música Música Esse Gilbertão pede licença, dê-me licença, dê-me licença, haha Gilbertão pede licença, galera Já comi aí uns 4 ou 5, tá? Uns 4 ou 5 já foram Só que se eu tirar o pé do acelerador, moreu, moreu, haha Galera, eu tenho que manter essa rotação aí Eu não posso tirar o pé do acelerador, tenho que mantê-la aí Se começar a cair muito, aí que eu troco a mudança Opa, Gilberto levou, Gilbertão levou, galera Gilbertão levou, haha Só estou aqui a mandar bala, tá? Só estou a mandar bala, haha Só na expectativa, expectativa Galera, tenho que andar até as minhas elas gotarem, tá? Assim que elas gotarem, aí eu paro Música Está a ver, galera O que você tem que checar sempre a carga? Esse está firme Esse aqui está me deixando mais preocupado Mas está firme também, tá, galera? Não se mexeu, não andou nem um pouquinho Então quer dizer que está firme Agora esse último aqui Também está firme Também está firme, tá? Vocês viram aí, meus amigos? Está tudo firme Esse está firme Lá o último Está firme Agora, esse aqui está meio folgado Vou ter que apertar esse E o outro de frente, tá, galera? Vou ter que esticar os dois novamente Música Galera, essa aqui é a cidade de Springfield Springfield Tá vendo? Massachusetts, tá, galera? E como da outra vez eu disse Algumas instituições do estado Tem muito, assim, de concreto Isso aqui não é concreto São aqueles tijolinhos, né? Mas é muito mais você encontrar Instituições do estado Do que em particulares Dificilmente aqui no norte Você encontra casas de particular assim É mais companhia Alguma coisa que tenha a ver com o estado Ou mesmo privado, tá, galera? Agora vai acompanhar minha chegada No destino Agora, olha isso aqui Como eu com amarela Eu amarei assim por quê? Porque não estava Não estava a dar jeito de eu amarrar Eles falaram que eu não podia colocar corrente aqui Que era para não arriscar Mas sabendo que isso aqui foi feito Para colocar corrente Do outro lado também Tinha que eu não podia colocar Então eu vi Imaginei Se o pessoal da cegonha Amarra com strap E não move Talvez vai dar, não é? Então eu amarrei Apertei bem Vocês podem ver que ela está bem firme Olha aí Bem firmes mesmo, tá? Olha aí E aqui tem uma bobcat Bobcat Tá, galera? Vou descargar nessa companhia aqui Vocês podem ver o nome da companhia É a mesma Eles já fizeram a máquina Já pintaram Com o logotipo da companhia Tá, galera? Então eu vou descargar essa máquina aqui Depois vou levar outras As quatro Vai lá para mim Tá? Todas essas máquinas estão aqui É para aluguer, tá? Eles aqui alugam as máquinas Então vocês podem verificar aqui Que essa máquina que eu trouxe possivelmente É a base de aluguer, tá? Deixa eu falar aí com o rapaz Espera aí Galera, você lava o caminhão Até dá dor, tá? Caminhão limpo Vocês vêm mergulhar nessas águas Todas aqui Galera, tem que colocar nessa rampa aqui, tá? Tem que colocar nessa rampa E depois vocês vão ver aqui Agora eu vou arrumar minhas coisas E tem que partir para a outra, tá? E essa aqui já deu tudo Tinha que dar Eles agora vão inspecionar na máquina Verificar os números Se eu mesmo Se não tem nenhum risco Se não tem nada danificado Assinou a nota E partiu Falou! Tudo pronto aqui Agora partiu casa Partiu casa Casa Olhem como é que é linda Essa paisagem aqui Nevou Acho que nevou ontem Isso Acho que nevou ontem ou anteontem Nevou acho que há um ou dois dias atrás Olha aí Como é que fica lindo A neve substitui as folhas Gostava ver aqueles dois carros lá da polícia Gostava ver aqueles dois Estes estão aí Eles estavam escoltando esta máquina aqui É aquilo que eu digo sempre É sempre o quadradão É sempre o quadradão Hoje é o W900 Tá galera? Então o que que acontece Como aqui Já vamos entrar no estado de New Hampshire Aquela era a polícia de Massachusetts Eles agora vão parar aí Que é num track stop Que é um restaria É um lugar de descanso Vão esperar a polícia daqui De New Hampshire Então se essa carga Estiver aí Para o estado do Maine Ou New Hampshire Vai ser sempre nessa sequência A polícia de New Hampshire Vai pegar eles Vai levar até lá Na fronteira Entre o estado do Maine E o estado de New Hampshire Aí a polícia do Maine Vai pegar Vai levar até no destino Ou se a carga Estiver a passar Só para o território do Maine E vai prosseguir até o estado Até o Canadá Então aí A polícia do Maine Vai levar até um ponto Porque geralmente O State Troop Que é a polícia estadual Eles têm um Ele pode atuar Dentro do estado completo Mas Eles têm geralmente As suas bases Imaginemos que a polícia Que trabalha Entre o estado de New Hampshire E o estado do Maine Ele tem a base Aí bem próxima do estado Muitas das vezes A base dele lá em Portland Só que a polícia Que atua Já lá em cima Que é na região de Bangor Até a fronteira Entre os Estados Unidos E o Canadá É uma polícia Que muitas das vezes Tem a base Ou em Bangor Que é Bangor Ou um pouquinho mais acima Então Vai surgir sempre Aquela sequência Uma polícia Vai levar até um ponto Depois outra polícia Pega Então por isso Que essas cargas aqui Elas Aqui Tem que ter bala na agulha Tá galera Tem que ter boas balas Dá pra disparar Essas cargas pagam muito bem E é sempre representada Pelo Quadradão Tá galera Já estou aqui Perto de casa Dormi bem hoje Comer bem Isso é que o Gilberto Mais adora Tá galera Aí galera Já cheguei em casa Já estou em casa Você se recorda Dessa neve Que eu falei Que ela vai ser difícil Desaparecer Olha aí Ela daqui Para desaparecer Só daqui A mais uns 3 meses Daqui a mais 3 meses Já vai estar limpinho Aí Tá galera Então está a minha carguinha Agora vou para casa Olha essa papa Que se torna aqui Essa é a papa Que incomoda Isso aqui Suja muito o carro E depois Nas vias express Que é Nas BR Nas autoestradas Essa papa Ela fica com sal Aqui geralmente Não coloca sal Galera Vou encerrar aqui O vídeo para vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Partilha nesse canal O vídeo tem um dia Para vocês com felicidade Caminho de 50 mil inscritos Só com o seu apoio A sua dedicação A gente chega lá Tá galera Gilberto piloto É nóis A gente se vê amanhã Tá Fechou